A glória chegou, a adoração chegou, o Pai da Adoração está na casa e os verdadeiros adoradores agora adorarão o Pai em espírito e em verdade. Amsterdã, 4 de dezembro de 2016. Escute, eu vos digo o mistério. Agora ele está falando sobre o arrebatamento da igreja. Ele agora está falando sobre a vinda do Messias. Ele está falando sobre a vinda do Messias aqui. E ele diz, escute, eu vos digo o mistério. Nem todos não iremos, mas todos seremos transformados em um instante, em um piscar de ovos. Ao som da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E ele diz, e nós seremos transformados. E ele diz, quando o perecível for revestido de imperecibilidade. E o mortal, aquilo que morre, foi revestido de imortalidade. E o corruptível, foi transformado em incorruptibilidade. Ele está dizendo que quando chegar a este ponto, então você pode vir. Quem está pronto para adorar? Quem está pronto para adorar? Eu estou pronto. Eu estou pronto para adorar o Senhor. O Senhor está na casa. E nós estamos prontos. Agora nós entendemos. Quando ele diz, não venha. Então, quando agora nós sabemos os requisitos. Os requisitos. Agora nós podemos ver. Eu estou pronto para ver. Eu quero estar na glória. Eu não sei quanto a vocês. A igreja na Europa. Por um estímulo. As boas novas chegaram. E finalmente. Nós precisamos abandonar o perecível. O perecível em nós. Finalmente. Nós temos que fazer morrer. O mortal em nós. Finalmente. Nós temos que descartar. A corrupção em nós. E ele está dizendo. Que quando o perecível. Agora foi convertido. Pelo evangelho. Que o evangelho entrou em você. E começou a trabalhar. Transformando as coisas. Perecíveis. Em imperecibilidade. É imperecibilidade. Quando o evangelho começa a trabalhar. E vai trabalhando. Trabalhando. Transformando o mortal. É imortalidade. Deixe o evangelho trabalhar. Ele vai trabalhando. O evangelho está trabalhando. Transformando a corrupção. É incorruptibilidade. E ele diz. E ele diz. Agora vocês podem vir. E entrar na glória. E adorar. 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 Eu estou pronto. Quanto a mim estou pronto. Eu quero adorar. Vocês estão prontos? Eu quero adorar. Ou sim. Ele está dizendo para a Europa. Que tem que haver um avivamento. Que haverá uma adoração. Haverá uma adoração na igreja. É por isso que ele vem. Vocês podem se sentar por um momento. Eu disse para vocês. Eu tenho tanta pressão. Para trazer as vozes novas. Para a igreja na Europa. Para dizer para a igreja. Adoração. Adoração. A adoração chegou. A adoração chegou. Sim. É por isso que quando eu vim. Eu queria que o sistema de sol estivesse perfeito. Porque eu tinha que correr. Eu estou prestes a decolar. E eu quero que tudo seja claro. Perfeito. Aleluia. Rei. Adoração. Ele está dizendo. Que esta perecibilidade. Isto que é perecível. Esta vida cristã perecível na Europa. Ok. Eu realmente estou falando com vocês agora. Este estilo de vida cristã perecível. Na Europa. Ele está dizendo. Não pode adorar. Porque a glória veio. Você pode ter adorado ontem. Assim. Desse jeito. Mas agora. O dono da adoração. O pai da adoração. Agora veio. Para a casa. Minha filha da Finlândia. O pai da adoração. Agora entrou. Na casa da adoração. Isto é muito poderoso. Agora tudo tem que mudar. Porque ele está dizendo. Essa vida perecível. Que você vê os cristãos da Europa. Vivendo. Todos os dias. Simplesmente perecível. O que está acontecendo, meu filho? Por que você está assim? Homem de Deus. Ah, eu estou no progresso do meu trabalho. Ah, vai chegar o momento. Quando a visitação chegar. E as linhas têm que ser traçadas. E ele diz. Além daqui. Você não pode vir deste jeito. Eu digo para vocês. Nós vamos adorar. Eu quero ir para o pai. Eu quero ir rapidamente. Ah. E vocês deveriam ter visto o momento. Quando ele disse. Amanhã. Quando você anunciar. Que você está prestes a deixar a reunião. É nesta hora que eu virei a você. Vocês deveriam ter visto o desenvolvimento destes acontecimentos. Quando o homem de Deus disse. Estou prestes a sair agora. Ele disse. Meia hora. Meia hora. Ué. 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 Ué é U. Em francês. Ué é U. Mas eu sei isso agora. E ele disse. Quando eu disse. Estou prestes a sair. Vocês deveriam ter visto. Vocês deveriam ter visto o que aconteceu depois. Eu fiquei chocado. Que quando o Senhor diz que ele quer vir. Ninguém pode impedir. Por favor. Nem tente. Ele vem. Ele veio com o vento. Barrendo sobre as folhas das árvores. Sacudindo tudo. Diretamente ele veio. A hora chegou. Europa. Europa. A hora. Chegou. Passou na miré. A hora. Chegou. A serviço por conta. Meu filho. A hora é agora. E ninguém pode impedir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele está dizendo. Amsterdá. 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 Você sabe sobre essa hora. Você sabe. Ele diz. Se você sabe. Então você vai entender. Que a hora chegou. Quando os verdadeiros adoradores. Aleluia. Agora os verdadeiros adoradores. Se levantarão. E irão. Se consagrar. Por três dias. Então. Na visitação. Serão mudados. E aparecerão. Diante do Senhor. E adorarão. Adorarão na Europa. Na Europa. Por quê? Porque a Europa. Foi criada por Jeová. O diabo é muito fraco. O diabo é fraco. Ele é muito fraco. Ele não pode nem mesmo criar uma cidade. A ele é inútil. Ele não tem poder suficiente. A Europa foi criada por Jeová. E Jeová. Agora tem que visitar a Europa. E a Europa. Agora vai adorar a Jeová. Aleluia. Eu disse para vocês. Mas eu tenho tanta mensagem. Eu não quero perder tempo. Marco. A Europa agora. Finalmente a Europa. Porque ele está dizendo. Que quando o perecível. Que você vê na igreja da Europa. Agora se revestiu. Agora está vestindo. Em outras palavras. O evangelho entrou na igreja da Europa agora. E começou a trabalhar. Trabalhar. E transformando. Aquilo que é perecível. Na vida dos crentes. Fazendo-a mais forte. E mais imperecível. Fazendo-a interna. E mais durável. E ele diz. Que quando isso aconteceu. Então. Quando o mortal. O mortal. Aquilo que morre. Aquilo que morre dentro desta igreja. Na Europa. Quando o evangelho. O evangelho da verdade. Certo? Quando começa a entrar. Dentro do coração dos europeus. Eu posso ver que todos os europeus estão aqui. Eu estou cercado por todos os europeus aqui. A real é o europeus. Ele está dizendo. Que quando o evangelho entra. E começa a atingir o seu objetivo máximo. Significando. Quando o evangelho encontra. Quando ele encontra qualquer coisa que morre. Dentro de você. E esmaga. E usa. Para levantar. Aquilo que não morre. E ele diz. Quando o evangelho. Começa a entrar no coração do crente na Europa. E encontra. Encontra. Algo chamado corrupção. A corrupção da carne. Com todos os desejos pecaminosos da carne. Corrupção. Corrupção sexual. 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 isso morrer, levanta, suscita, aquilo que é incorruptibilidade, olha, olha, olha agora, ele está dizendo, então na tua vida, como igreja na Europa, é isso que você terá, um pilar, uma coluna, uma coluna forte, chamada imperecibilidade, uma outra coluna forte, chamada imortalidade, então uma outra coluna forte, chamada incorruptibilidade, e ele diz, quando isso tiver acontecido, então nós podemos dizer, que a morte, a morte, agora foi pegada na vitória, aleluia, ouça-me, ele diz, então a morte, que nós recebemos no jardim, você se lembra onde foi que nós recebemos isso, no jardim, pelo DNA, nós recebemos e herdamos a morte, e fomos liquidados, mas, ele disse, que a razão pela qual Jesus veio, é que agora, traz o evangelho, a salvação, da verdade, da justiça, da santidade, do arrependimento, e ele diz, quando este evangelho, entra na igreja da Europa, este evangelho, não vai demorar, em começar a trabalhar, e ele está dizendo, quando este evangelho, converte o que é perecível, naquilo que é imperecível, trabalhando em você, dentro de você, ele começa a procurar as coisas, ele abre e procura, e se ele encontrar, ele esmaga, e ele constrói, a inverecibilidade, e ele continua, procurando dentro de você, procurando, procurando, ele fica procurando, e se ele encontrar alguma coisa mortal, algo que morre, então ele esmaga, e ele constrói, e ele constrói, um outro pilar, chamado imortalidade, aquilo que não se corrompe, e ele continua procurando, no coração, na mente, na casa, nos amigos, em tudo, e se ele encontrar qualquer coisa, chamada corrupção da carne, então ele diz, morte, nós vamos matar, e ele levanta, a incorruptibilidade, e ele diz, quando estes três pilares, imperecibilidade, imortalidade, imortalidade, incorruptibilidade, quando eles agora estão de bem em você, ouça, escuta, então, o pecado, agora foi derrotado em você, é por isso que ele diz, que o salário do pecado é a morte, a morte, mas a morte foi tragada na vitória da cruz, então, quando ele disse, diga para eles não vir, ele estava falando, da fraqueza da carne humana, ele diz, por favor, diga para eles não vir, eles vão morrer, quando ele diz, diga para eles não vir, ele está dizendo, que a carne humana é tão pecaminosa, que ela não pode sobreviver na presença santa, quando ele disse, diga para eles não vir, ele estava significando, que ainda não era tempo para eles vir, porque Cristo, o mediador, tem que vir primeiro, e prepará-los, e Jesus, agora vem, e já preparou estes três pilares, é por isso, é por isso, ele pode vir dentro da cruzada, Aleluia, 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 Rei, agora ele pode vir, e nos visitar, deixe-me ler uma escritura, abram comigo, em Apocalipse 21, versículo 3, Apocalipse 21, versículo 3, como é lindo estar na Europa, e compartilhar, o Evangelho da última visitação, Aleluia, Apocalipse 21, versículo 3, Apocalipse 21, versículo 3, Ele será com os homens, e Ele viverá com eles, e Ele será o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus, Aleluia, Aleluia, Vocês entenderam agora? Então, eu quero dizer isto para vocês, deixe-me dizer isto, este é o momento, para a igreja na Europa, se perguntar, se fazer uma pergunta muito séria, desde que eu recebi Jesus, aquilo que é perecível em mim, tem sido convertido em imperecível, aqueles que estão assistindo nas suas casas, igrejas, os milhares que estão sintonizados no Quênia, eu sei que muitas igrejas no Quênia estão sintonizados ao vivo, eles estão sentados lá, e também todo mundo, esta pergunta diz respeito a vocês também, Ele está dizendo, que esta é a hora para fazer perguntas difíceis, que desde que você se arrependeu e nasceu de novo, o Evangelho já atingiu o seu propósito na sua vida? Número dois, desde que você se tornou um cristão, um seguidor de Cristo, um crente, nascido de novo e salvo, o Evangelho, o Evangelho tem destruído aquilo que é mortal em você, e o converteu em imortalidade, desde que você nasceu de novo, o Evangelho entrou em você, e trabalhou, e trabalhou duramente, e encontrou corrupção em você, o Evangelho converteu, a corrupção em você, e fez morrer a corrupção, e levantou, a incorruptibilidade em você, essas quatro perguntas, o Senhor diz que esta é a hora em que a Europa tem que se fazer estas perguntas, porque Ele está dizendo, caso contrário, a salvação que você terá na Europa, será perecível, será mortal, será corrupção, Ele está dizendo, que Ele me enviou aqui, para a purificação, por quê? Porque a hora é agora, o Senhor está na casa, a purificação, e Ele está dizendo, que a razão pela qual Ele os restringiu na base do monte, a razão pela qual Ele restringiu Moisés, para mantê-lo longe, e orar, a razão pela qual os sacerdotes tiveram que fugir da casa, quando Ele veio, é porque, ainda não era tempo, para avançar, é porque, é porque, é porque, é porque, naquele Cristo mediador, ainda não tinha vindo, e trazido este Evangelho, e nos preparar, para que quando nós entrarmos na presença do Pai, benção, benção, glória, benção, nada mais, não para perecer, não para morrer, mas agora, para ter comunhão com o Pai, posso continuar para o ponto número 2, aleluia, eu tenho que voltar lá no estandar, eu tenho tanto para compartilhar, nós temos que preparar a igreja, é uma grande responsabilidade, eu tenho chorado pela Europa por muito tempo, eu estava pensando, o dia que o Senhor me levasse lá, para dizer tudo para eles, aleluia, eu estou dizendo a verdade, posso me mover agora, então, qual a importância de tirar as sandálias, na verdade, o que é as sandálias, aleluia, ouça, escute agora, quando o Senhor disse, remova as sandálias, quando você vier, perto da minha presença, Ele estava essencialmente, dizendo uma coisa, é que é um alto padrão, Deus tem um padrão alto, para nós, aparecermos diante dEle, deixe-me repetir isso, Ele estava dizendo, que você não pode vir assim, você tem que ser preparado, você se lembra os sacerdotes, quando eles tiveram que ir, no livro de Êxodo, 28 de 1 a 4, Ele diz, Diga a eles, para se prepararem para eles, os sacerdotes, prepararem uma veste santa, sagrada, e, eles colocaram pequenos sinos, era alternado, sinos e romãs, sinos e romãs, um sino e uma romã, um sino e assim por diante, significando, quando você comparece diante do Senhor, este ato, é um alto padrão, Deus tem um padrão alto, para nós comparecermos diante dEle, Por quê? Porque onde Ele vem, Ele santifica, e consagra, e estabelece um decreto, eis que, aqui agora é terra santa, porque agora é a sua habitação, vocês podem me seguir? remover as sanálias, também representa, na igreja, na igreja, na igreja na Europa, representa, a nossa humilhação, sobre, a respeito da nossa pecaminosidade, Senhor, nós nos humilhamos pelos nossos pecados, nós não podemos nos achegar a Ti, então o Senhor está dizendo, Ele quer te ver, humilhar-se pelos seus pecados, quando você vem diante dEle, tem que haver, uma restauração, dessa humilhação, nos seus corações, porque na Europa, muitas vezes, eles glorificam o pecado, então Ele está dizendo, que Ele quer, que nós nos entristeçamos, pelos nossos pecados, podemos seguir adiante agora, Ele diz, a remoção das sandálias, representa um ato de reverência, nós temos reverência, diante dEle agora, nós não podemos mais andar aqui, com a mão no bolso, assobiando e fazendo o que nós queremos, as mãos no bolso, os pastores na Europa, gostam muito de pôr a mão no bolso, você sabe quando você vai para a universidade, você aprende a psicologia da linguagem corporal, na verdade, eles dizem, eles dizem que depende da maneira como você se comporta, mostra a sua confiança, a ou a forma como você cumprimenta, se você cumprimenta alguém, a sua mão é fraca, é por isso que as pessoas de negócios, eu preciso cumprimentá-lo primeiro, e senti-lo, se ele está tremendo, então esse negócio não é bom, então há uma linguagem, uma linguagem corporal, e ele está dizendo, pôr a mão no bolso, na universidade, eles ensinam, que significa, que você está confortável, a vontade na presença desta pessoa, na verdade, você está dizendo, que você está no mesmo nível, ah, então você está falando, no mesmo nível, e você está no mesmo nível que Deus, e vocês entenderam, então ele está dizendo, agora tem que haver uma restauração da reverência na adoração da Europa, A reverência tem que ser restaurada nas vidas dos cristãos europeus, é por isso que eu vim, ele está dizendo, remover as sandálias representa, temor de Deus, eu temo a Deus, eu temo a Deus, remover as sandálias, remover as sandálias, olha isso agora, Levítico 10, 10, Levítico capítulo 10, versículo 10, ele diz, vamos ler, então eu vou dar este ponto, eu tenho tanto para dar a vocês, Europa, Aleluia, e ontem nós fizemos, nós recebemos muitas respostas de toda a Europa, todo mundo estava assistindo, da Rússia, em todo lugar, toda a Europa estava assistindo e escrevendo, e eles disseram, nós vamos começar uma nova adoração na Europa, e isso é muito poderoso, Levítico 10, 10, ele diz, vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, minhas filhas, há cadeiras aqui, aqueles que estão sem lugar, tem cadeira aqui na frente, obrigado, meu filho de Otá, pode sentar aqui, meu filho de Otá, sente-se, agora receba o evangelho aqui, obrigado, sim, receba o evangelho, porque o tempo está se esgotando, nós precisamos entrar, ele está dizendo, Levítico 10, 10, que a remoção das sandálias diante da presença do Senhor, agora nós estamos fazendo uma distinção entre o lugar santo, a adoração, e o lugar comum lá fora, agora nós estamos fazendo uma separação entre a casa do Senhor, que agora se tornou terra santa, porque a presença do Senhor agora está na casa, então nós fazemos uma separação disso, e qualquer outro lugar fora daqui, esse é o verdadeiro significado da restauração da casa do Senhor, Agora, ouça isso, isso também significa, uma separação, uma distinção entre santo e profano, limpo e impuro, se a salvação cristã, tem feito sua vida limpa, então ele está dizendo, que agora você tem que fazer uma distinção, entre você que é limpo, lavado pelo sangue, e o mundo, que é impuro, então, se você ler, em hebraico, a palavra santo, e consagrado, elas são assim, elas compartilham a mesma raiz, e que diz, separado, separado, então o Senhor está usando isso, para sustentar uma vida cristã separada na Europa, o Senhor vai ajudar vocês, não se preocupem, porque quando eu separei o meu filho, o professor, o onde ouro, quando eu primeiro disse para ele se separar, ele tremeu, e desapareceu, e até que eu procurei por ele em todo o país, ele fugiu para Berlim, na Alemanha, eu procurei no país inteiro, até encontrar, porque eu disse para ele, se você quer andar comigo, e servir este Deus Santo, você tem que se separar, quando ele ouviu isso, ele tremeu, e então desapareceu, porque a primeira pergunta é, então agora eu não posso mais encontrar meus amigos, vocês são muito conectados com seus amigos, na Europa, e na Europa, os cristãos têm medo da solidão, é porque ele diz que você tem aconselhamento psicológico na igreja, porque o povo tem medo de solidão, mas, quando ele voltou de Berlim, homem de Deus, eu sinto que agora estou pronto, então quando ele se separou, o primeiro medo dele foi com relação, a aliança pastoral, aquela comunhão que eles tinham, como você vai sobreviver sozinho nessa cidade, eu disse, não se preocupe, nós temos o Senhor, aleluia, então, quando ele se separou, agora eles têm mais de, mais de 47 bíspos no conselho, ele tem tanta companhia agora, uma companhia agora santa, porque eu ensino, em todo o mundo, é o princípio que diz, onde com pessoas, que estão indo na mesma direção, agora ele tem mais de 17 mil pastores, para terem comunhão com ele, agora ele tem mais de 20 milhão de ovelhas, rosto, é muita companhia, agora ele tem, o Deus do homem de Deus, é por isso que eu estou dizendo, que o Senhor está dizendo, eu não chamei vocês, porque vocês são os mais numerosos, na verdade, eu chamei vocês, porque vocês são os menores, entretanto, eu sou o Deus da colheira, e você ficará chocado, você nunca estará sozinho, se você escolher a santidade, o diabo nunca vai mentir para você, você nunca estará sozinho, você será como eu, todos os dias, em todos os lugares, eu estou cheia de alegria, eu estou sempre, rindo e pulando, e gritando que eu amo Jesus, eu estou ocupado com Deus, então vocês não temam na Europa, porque vocês têm um grande temor na Europa, que os seus amigos te abandonem, por favor, o Senhor vai te dar muito mais do que amigos suficientes, um povo, que pode andar com você em direção à eternidade, então dessa forma, isso não vai tirar a tua vida cristã, mas vão construir a tua vida, você constrói a vida deles, e o Senhor te constrói, com eles, enquanto você ganha almas, aleluia, então a remoção das sandálias, é muito poderosa da igreja, ele está dizendo, a restauração da humildade, na nossa vida cristã, na Europa, eu sei que na Europa, humildade é uma palavra muito difícil, porque as pessoas na Europa, tem tecnologia, a economia, boas estradas, energia nuclear, deixa eu me dizer, no Quênia, na África, quando eu estou pregando assim, o microfone repentinamente desliga, e o que eu digo, o que aconteceu? Eles dizem, acabou a força, acabou a eletricidade, não tem, não tem eletricidade, acabou a eletricidade, mas na Europa, energia nuclear, então, então, algumas vezes, a humildade é difícil de se adquirir na Europa, a vida aqui é muito previsível, confiável, eu quero morar em um país, onde a vida não é previsível, permissível, para que, eu possa saber a importância de Jeová na minha vida, aleluia, por favor, então, vamos incorporar a humildade, de volta a nossa adoração, de volta a nossa vida cristã, deixe-me ler para vocês, um pouco mais aqui, a remoção da sandália, significa indignidade, nós não somos dignos, diante do Senhor, humildade, humilhação, por causa dos nossos pecados, se eu puder levar vocês, a um lugar, onde vocês se humilham, pelos seus pecados, então, o Senhor venceu aqui, humilhação pelos seus pecados, é por isso, então, que os pastores, quando vocês pregam aqui, parem de cobiçar com seus óbvios, cobiçando as garotas, as mulheres, as esposas dos outros, e ele diz, não, essa mulher está aqui, para apoiar o nosso ministério, somente Jeová, apoia o ministério, ai de vocês, ai de vocês, que dependem do homem, para apoiar o seu ministério, você toma sua posição com Deus, e permanece, com ele, você toma sua posição com Deus, e permanece, e certifique-se, que você é humilhado, pelos seus pecados, então, você vai evitar o pecado, você se humilha, porque o pecado sexual, é um grande problema, na igreja na Europa, há cristãos, que vivem juntos, homem e mulher, sem serem casados, ele está dizendo, nós temos que agora, remover as sandálias, antes de adorar, significando que agora, nós precisamos nos humilhar, pelos nossos pecados, e trazer o arrependimento, e ser santo, e ele diz, a remoção das sandálias, porque ele diz, tire as sandálias, tire estas sandálias, e quando você tira, significa que você está dizendo, para o Senhor, eu estou pronto, para obedecer, eu sou obediente, eu não vou recusar, o mesmo pecado, que Adão e Eva cometeram, que nos matou, que nos trouxe a morte, desobediência a Deus, ele diz, agora ele diz, tire estas sandálias, e você tira, você está dizendo, eu estou pronto, para obedecer, eu serei obediente, ué, Jesus é Senhor aqui, ele está dizendo, remover estas sandálias, significa submissão, submissão a Deus, eu agora me submeto, eu me submeto, ao seu comando, se ele mandou, eu vou remover, sim, eu concordo, eu me submeto, a ele, eu me submeto, a sua autoridade, eu me submeto, ao seu comando, eu me submeto, ao seu decreto, aos seus requisitos, eu me submeto, ao seu reino, eu me submeto, ao seu senhorio, que Deus lindo, para se submeter, muitos deuses, se submetem, ao Deus de madeira, madeira, eles tem que cortar, couro, e pegar prego, e fazer, um Deus chamado sapato, para os seus pés, e ele diz, que quando o perigo vem, você tem que carregar, esse Deus, e sair correndo, porque vocês dois, estão em perigo, outras pessoas, se submeteram, a este tipo de Deus, mas vocês, que Deus poderoso, para se submeter, Jeová, Elolá, Jeová, Elion, Jeová, Elohim, Eloheica, Eloheino, El Shaddai, que Deus poderoso, para se submeter, então, a remoção da sandália, significa submissão, a remoção da sandália, significa, veneração, é o venero, ele é o mais venerável, veneração, Michael, nós estamos na Europa, agora, eu, o avivamento, chegou, o ano de 2017, é para a Europa, todo o tempo, é para a Europa, e eu estou pronto, e eu sou mais barato, que o Senhor, jamais enviou, um e-mail, e eu virei, só um e-mail, e eu virei, Aleluia, e ele diz, que a remoção da sandália, significa, respeito, representa, honra, temor, do Senhor, representa, que a casa do Senhor, a igreja, é separada, do lugar comum, porque agora, por que é que você viria, para a igreja, para cometer pecado, vocês entendem, sim, agora nós temos que observar, uma separação, vocês cometeram pecado, lá fora, mas a casa do Senhor, é a fonte, das águas vivas, a casa do Senhor, é um lugar, é um lugar respeitável, onde o homem mortal, pode entrar, e ser participante, e ser convertido, em imortalidade, e entrar diretamente, no glorioso, incomprável, incomprável, sem preço, reino de Deus, que não pode ser comprado, que um bilhão de dólares, não pode comprar, um bilhão de euros, não pode comprar, então, se a casa de Deus, é tão importante assim, então, vamos separá-la, do resto da situação, lá fora, eu quase disse, do resto das piadas, lá fora, ele diz, humildade, ele diz, que a remoção, das sandálias, significa, sinceridade, eu sou sincero, comigo mesmo, que eu sou apenas, uma criação, uma criatura, de Deus, eu estou sendo, sincero, comigo mesmo, eu tenho que, remover, minhas sandálias, eu sou, sincero, comigo, e que eu, realmente, herdei, o pecado, de Adão, então, eu tenho que, remover, essas sandálias, estar prontas, para Deus, representa, sinceridade, a remoção, das sandálias, gravidas, representa, solenidade, gravidade, este, é um lugar, de gravidade, não há mais, piada, aqui agora, representa, santidade, santo, representa, santificação, este, lugar, foi, santificado, representa, consagrado, este, lugar, agora, foi, consagrado, em hebraico, isso, significa, sem parado, isso, que Deus, tem um padrão, altíssimo, para, podermos, diante dele, para, adorá-los, então, quais, são as sandálias, que nós, temos que, remover, na Europa, número, pós-modernismo, se, se, há, uma, tragédia, que, atingiu, a Europa, eu, já, falei, sobre, isso, aqui, este, ultra-modernismo, deixe-me, dizer-lhes, este, Deus, que eu, trouxe, para vocês, que eu, preguei, para vocês, é o, Deus, antigo, de Israel, portanto, no céu, o reino do Deus, que eu, anunciando, a Europa, hoje, no céu, não, haverá, um cristão, moderno, mas, haverá, um cristão, santo, se, você, para, Deus, o, Deus, Todo-Poderoso, de eternidade, a eternidade, das eternidades, das eternidades, a única coisa, sobre Deus, que nunca muda, é a santidade, de Deus, então, a primeira sandália, na igreja, da Europa, que nós, precisamos, remover, este, pós-modernismo, que nós, trouxemos, para a experiência, da vida, cristã, de adoração, a experiência, de adoração, na Europa, agora, agora, misturada, e transformada, pelo modernismo, já, está tudo, misturado, significando, que quando, eu venho, para a igreja, depois, de 45 minutos, eu começo, a olhar, no meu relógio, eu começo, a olhar, no relógio, olha o pastor, e olha, para o meu relógio, vocês, entendem, por que, que ele, está fazendo, o pastor, acaso, não sabe, que, domingo, à tarde, eu preciso, jogar, golfe, ele, tem, que entender, o meu problema, modernismo, na Europa, fez, com que, as pessoas, assumissem, as modas, do mundo, e, trazer, para casa, para, abordar, a experiência, de adoração, na casa, de Deus, o modernismo, fez, com que, os cristãos, se tornassem, mornos, mortos, se, você, começar, a usar, roupas longas, cobrir, o seu cabelo, e, ser santo, eles, vão dizer, nossa, mas, isso é radicalização, esse pastor, é fanático, mas, Jesus, foi muito radical, a respeito disso, o próprio, o próprio, filho, do Deus, uma vez, quando ele andou, diante dos meus olhos, através do céu, três vezes já, mas, é da primeira vez, que eu estou falando, das outras vezes também, mas, quando ele andou, através do céu, dessa vez, ele tinha uma coroa, já falei isso, ou sim, algumas coisas, que eu quero compartilhar, desta vez, o senhor, tinha uma poderosa, coroa, e, a primeira coisa, que ele faz, é me mostrar, as marcas, dos cravos, no céu, então, se você está pensando, que ele virá, para pregar o evangelho, nas ruas de Amsterdã, você está enganado, o evangelho, está sendo pregado, quando ele vier, ele virá, para tomar a igreja, rapidamente, num piscar de olhos, aleluia, mas, quando ele andou, através do céu, enquanto ele andava, eu pude ver, de onde ele vinha, cada passo dele, assim, assim, deixava, uma marca, uma pegada, de glória, 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 e, enquanto ele andava, eu podia ver, todo o caminhar dele, pegadas, de glória, no céu, foi um, algo tremendo, para se contemplar, quando ele chegou, na outra extremidade, ele virou-se, para mim, novamente, e me mostrou, as marcas, do cravo, novamente, e, preparou, a coroa, com a outra mão, e, foi tão, maravilhoso, e poderoso, ver esta presença, o que eu estou dizendo, então, ele se virou, lentamente, assim, então, ele entrou no céu, veio uma nuvem, e o cobriu, o que eu estou dizendo, o querido, o amado do céu, o único, rei da glória, 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 ele veio aqui, e morreu por você, no madeiro, no madeiro da cruz, ele foi tão radical, a teu respeito, a outra sandália, que nós temos que remover, o pecado sexual, na igreja, há muita pornografia, nos celulares também, na verdade, há tanta pornografia, na TV, mesmo nos comerciais, você estava assistindo o noticiário, mas aí veio um comercial assim, o diabo te traz um comercial, então, há imoralidade sexual, na Europa, na igreja, até o ponto, que alguns pastores, caíram na pornografia, então, isso é um problema, nós precisamos, remover essas sandálias, por causa da adoração santa, que agora, nós temos que experimentar, na casa, a outra sandália, é o evangelho liberal, a teologia liberal, a teologia liberal, a teologia liberal, que está na casa, o evangelho, que é democrático, ele deixa espaço, para discussão, agora, nós podemos nos reunir, e falar sobre o assunto, e nós sabemos, que esta palavra, o evangelho, que nós recebemos, não é democrático, é indiscutível, aleluia, a outra sandália, é dos falsos apóstolos, eles estão ocupados, colhendo dinheiro, na Europa, eles dizem, o homem de Deus, está vindo, eles se chamam a si mesmos, homens de Deus, mas ele diz, ele quer dinheiro adiantado, sim, algumas vezes, eles vêm da África, e eles declaram, no mínimo, 17 mil euros, porque ele diz, que quando ele vier, tem algo que ele quer liberar, 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 aleluia, sim, então, nós temos que limpar isto, porque a verdade chegou, nós temos que limpar, este evangelho do dinheiro, a falsidade, aquelas todas, são sandálias, ele vai bagunçar, vai corromper, a nossa adoração, nós temos que remover, os falsos profetas, da igreja, eles estão confundindo, a igreja, a igreja, precisa ouvir, uma voz, dizendo, arrependa-se, 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 e volte, a santidade, prepare o caminho, o Messias está vindo, o teu rei está vindo, a igreja precisa ouvir esta voz, aleluia, deixe-me, ver algumas sandálias, que nós precisamos ouvir, podemos nos mover, para a próxima parte agora, vocês estão prontos? somente três pessoas? Levante as suas mãos, se você está pronto, se você não estiver pronto, meus filhos e minhas filhas, se vocês não estão prontos, eu vou ter que me sentar com vocês, e descobrir, porque vocês não estão prontos, aleluia, estou falando de vocês, aleluia, então agora, por que é que o Senhor, vem para visitar a casa, nesta hora? Eu quero compartilhar, dois propósitos, muito importantes, para esta visitação, o primeiro que eu quero compartilhar, é que Ele vem, para preparar a igreja, para a gloriosa vinda do Messias, isso foi prometido, há muito tempo na Bíblia, no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32, no livro de Ageu, capítulo 2, tem que estar em algum lugar, entre o versículo 6 e 10, versículos talvez do 9 ao 10, e muitas outras escrituras, Ele prometeu, que nos últimos dias, nos últimos dias, haverá a última visitação, e esta visitação, terá um propósito, de preparar um povo, para o Senhor, preparar o caminho, para o Senhor, preparar a igreja, para a vinda do Messias, então eu quero falar, sobre este propósito, aleluia, então agora, os profetas da Bíblia, os profetas da Bíblia, alguns deles, foram privilegiados, de ver esta visitação, e quando eles, viram esta visitação, eles deram, a sua narrativa, propética, eles escreveram, os seus manuscritos, com respeito, a esta visitação, e quando eles, escreveram os manuscritos, quando você, lê alguns, destes manuscritos, então você vê, que eles, estão caracterizando, a natureza, desta visitação, o tipo, de visitação, que seria, e eles, também, caracterizam, o propósito, então um deles, é o profeta Isaías, então nós vamos abrir, no livro de Isaías 26, abram comigo, no livro de Isaías, 26, do 19 ao 21, aleluia, Isaías 26, do 19, do 19 ao 21, aleluia, obrigado, por me traduzir direto, então ele diz, mas os teus mortos viverão, aleluia, ele diz, versículo 19, mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão, vocês, que estão habitando no pó, acordem, e cantem de alegria, o teu orvalho, é como orvalho da manhã, e a terra, dará luz, aos seus mortos, versículo 20, Vá meu povo, entre em seus quartos, e tranque as portas, atrás de vocês, e escondam-se, por um momento, veja, o Senhor está saindo, da sua morada, para punir o povo da terra, pelos seus pecados, e ele diz, a terra, mostrará o sangue, derramado sobre ela, e ela, não mais encobrirá, os seus mortos, ela não vai esconder, mais os seus mortos, aleluia, é daqui, que eu quero começar, então, quando o profeta Isaías, quando ele viu, esta visitação, ele começou a relatar, esta visitação, e ele ficou chocado, porque ele viu, uma geração, e ele viu, que o Senhor, iria até eles, tremendo, tremendo, e quando Isaías, viu esta visitação, ele caracteriza, ele caracteriza, esta visitação, e ele chama esta visitação, de orvalho da manhã, o orvalho, que vem para preparar a manhã, o orvalho da manhã, e então, ele diz, quando ele fala, quando ele fala, o orvalho da manhã, na verdade, ele está descrevendo, quão fresco, quão fresca, será esta unção, porque na verdade, ele diz, gritem de alegria, porque o teu orvalho, chegou agora, e é tão fresco, olha isso agora, o orvalho da manhã, também significa, também fala, da duração, a duração, da visitação, ele está dizendo, durará pouco tempo, durará muito pouco, olha isso agora, então, então, você ouve, mencionando o propósito, o propósito, da visitação, e ele diz, vá, ai meu povo, entra nos teus quartos, e fecha suas portas, e escondam-se, só por um momento, mas em João capítulo 14, versículos 1 a 3, João 14, é isso que ele diz, não se turve os vossos corações, confie em Deus, creia em Deus, e creia também em mim, na casa do meu pai, há muitos quartos, se não fosse assim, eu vos teria dito, eu irei e preparei lugar, para vocês, e se eu for, e vos preparar lugar, eu voltarei, para levar vocês, para que vocês também, agora, possam estar onde eu estou, então, Isaías agora, traz o propósito, para esta visitação, na igreja, Isaías viu, os quartos, que Jesus falou, para preparar para todos os cristãos no céu, Isaías viu, que quando o orvalho vier, o orvalho virá como um anúncio, anunciando o que? Olha isso agora, muitas das visões, que eu compartilhei com vocês aqui, a primeira coisa, que eu disse, e o céu, se abriu, e o céu, se abriu, significando, que eu estou aqui, com a minha língua profética, e decretando, neste continente, olhe, veja, a dispensação, dos céus abertos, céus abertos, cuidado, muito cuidado, céus abertos, céus abrem, a dispensação, fecha as portas, atrás de vocês, Isaías agora vê, o fechar da porta, o fechar do céu, o fechamento do céu, Gênesis 7, Gênesis 7,16, Gênesis 7,16, eu vou dizer para vocês, vou falar, ele diz, os animais, os animais, que entraram na arca, eram macho e fêmea, de toda a criação, entrando na arca de Noé, e ele diz, e o Senhor, fechou ele dentro da arca, mas se você vai a Mateus 25, onde Jesus está falando, no versículo 1 ao 13, sobre o arrebatamento, a vinda do Messias, ele diz, no versículo 3 ao 10, Mateus 25, olha o que ele diz aqui, sim, já achei, ele diz, versículo 10, e saindo elas, para comprar o óleo, chegou o noivo, as virgens, que estavam preparadas, entraram com ele, para o banquete nupcial, e ele diz, e a porta, foi fechada, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do Messias, no tempo de Noé, as pessoas não gostavam da justiça, a situação que você vê na Europa agora, isso é uma repetição dos dias de Noé, da mesma forma como quando você assiste um filme, e você diz, oh, mas eu já assisti esse filme antes, esse filme está repetindo o que? Eu já vi isso antes, os dias de Noé estão se repetindo aqui hoje, na Europa, porque durante o tempo de Noé, as pessoas não gostavam da justiça, e Noé, e Noé dizia, vamos preparar a arca, a terra, o mundo vai acabar, e as pessoas riam dele, e a Bíblia diz, que Noé construiu a arca, durante todos os dias da sua vida, eu creio que foi alguma coisa entre 120 anos, que zombaria, que blasfêmia do povo, que chantagem, você está construindo por toda a tua vida, e todos os dias você está dizendo a eles, e o mundo vai acabar, como você pode sobreviver a isso? Construindo todos os dias, olha isso agora, então no dia que o Senhor disse para eles, trazer os animais para dentro, e ele entrou, e o Senhor fechou a porta, o maior de todos os testes, veio para Noé, o maior de todas as provações, que foi pior do que os 120 anos, porque o Senhor disse para eles, entre que a chuva está vindo, ele entrou e o Senhor fechou a porta, e então por três dias, lá dentro, trancado lá dentro com os animais, não houve chuva, eu acho que algumas pessoas bateram na porta, você está bem aí? Ele disse, a chuva agora está vindo, e ele entrou, e trancou, então por três dias, nada de chuva, trancado lá dentro com os animais, e você sabe o cheiro dos animais, Vocês entenderam? Mas quando a chuva veio A Bíblia Em espanhol, acho que é espanhol Diz O Senhor fechou a porta A Bíblia não diz que Noé A Bíblia não diz em Mateus 25 Que as virgens sábias entraram e fecharam a porta Foi o Senhor mesmo O próprio Senhor Foi quem fechou a porta E em Isaías ele diz Que quando você vê essa glória Cuidado Ela vai durar pouco O ovário da manhã Normalmente acontece muito rápido Quando ele vem Ele na verdade está anunciando Que a porta está prestes a fechar Aleluia Então é isso que ele está anunciando Ele está dizendo Cuidado A porta está prestes a fechar O ovário vai durar muito pouco Para mim, falando com vocês aqui Eu já até vi No sonho Quando esta glória finalmente parte E levanta da terra Assim Eu creio Eu creio que foi numa visão Do dia 5 de maio de 2013 A glória levantou assim E quando eu chequei Eu vi pessoas nos seus corpos gloriosos Eu não quero permanecer na Europa Eu quero ir Por que é que eu permaneceria aqui Porque eu sei que os meus amigos vão se sentar naquela mesa lá e falar sobre mim Então cuidado Certifique-se de que você vai entrar primeiro O orvalho vem para anunciar que a porta está prestes a fechar Nos dias de Noé O Senhor fechou a porta Em Mateus 25, do 1 ao 13 O Senhor fecha a porta Isaías O Senhor fechou a porta Vocês entenderam a mensagem? Obrigada Então vamos ver o propósito para qual ela veio E usá-lo Porque a porta está prestes a fechar Então uma outra coisa que você vê em Isaías Quando você lê adiante Isaías descreve um povo especial Que entra Ele diz Vá meu povo Ele os chama de Igreja meu povo Povo eleito Um povo especial Mas se você vai ao livro de 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 6 Versículos 14 a 18 Então você vê o Senhor descrevendo este grupo Que ele chama de meu povo Ele diz É uma igreja Onde luz e trevas não se misturam Significando uma igreja separada Ele diz que comunhão há entre luz e trevas Ele diz Que comunhão pode haver entre justiça e injustiça Significando Esta é uma igreja onde a justiça e a pecaminosidade foram separados Lembre-se Toda vez que você tem luz Mais trevas ou você acrescenta trevas No final será sempre igual a trevas Toda vez que você pega justiça E você acrescenta E você acrescenta pecaminosidade Será sempre pecaminosidade Aleluia Então Vá meu povo Meu povo Os eleitos de Deus Isto é uma igreja separada Separada do pecado deste mundo As suas vidas cristãs são separadas E a separação é muito linda Porque uma vez que você se separa Então você fica sensível ao pecado Você é mais sensível Você é sempre sensível Quando você peca Você se arrepende Separação Separação Eu sei que o tempo está acabando Nós deveríamos parar as duas horas, certo? É as duas horas, certo? Muito obrigado Preparem o caminho O Messias está vindo Agora vocês sabem Que esta é a hora para adoração Pura e santa adoração Eu vi a vinda do Messias Por favor, prepare o caminho O Messias está vindo Eu vi o Messias Levando a igreja E a igreja que ele leva Na verdade é uma igreja santa E eu vi Que quando ele levou As pessoas saíram dos seus túmulos Os cristãos que adormeceram Não todos os que adormeceram Somente aqueles Que no tempo em que adormeceram Que morreram Eles eram santos Aleluia Amém Então eu vi aqueles que estavam vivos E santos Eu os vi indo E se unindo a eles Dentro daquela glória Mas quando ele leva a igreja Ele não levou diretamente Para cima assim Não Eu vi que todos aqueles Que estavam sendo levados Aqueles que estavam prontos Eu os vi sendo levados Para um determinado canto da terra Vocês se lembram Quando Jesus ressuscitou Depois da cruz Todos Por favor Sentem-se Por favor Sentem-se Por favor Isso é muito crítico Não tem de sair agora Vamos ter reverência Na Europa Por favor Isso é muito crítico Vocês tem que ter temor de Deus Ouça isso Vocês se lembram Quando Jesus havia ressuscitado Ele levou seus discípulos E ele foi lá atrás Da porta oriental de Jerusalém E ele escalou A parte oriental Do Monte das Oliveiras E está já na direção Do oriente Assim Num lugar chamado Betânia E ele ficou naquele lugar E ele levantou as suas mãos Traspassadas pelos cravos Para abençoar a igreja Para abençoá-los E quando ele fez isto Uma nuvem veio O levantou E o levou para cima E o cobriu Dentro do céu Hoje eu revelei isto Para vocês Levantem-se O Messias está vindo Repitam-o Depois de mim todos Digam Precioso Jesus Eu ouvi sobre a vinda do Messias Por favor, ajuda-me Senhor Estabeleça a santidade Na minha vida E abençoa-me com o Espírito Santo E abençoa-me com o Espírito Santo Hoje eu te recebo Jesus E abençoa-me com o Espírito Santo Como meu Senhor Como meu Senhor Meu Salvador Meu Rei No poderoso nome de Jesus Eu abençoa-me com o Espírito Santo Eu nasci de novo Eu nasci de novo Deixe-me abençoá-los antes de sair Vocês podem se sentar enquanto eu os abençoo Deixe-me abençoá-los antes de partir Pai no poderoso nome de Jesus Eu abençoa esta igreja Eu te peço Senhor Eu te peço Senhor que estabeleças o teu avivamento nesta igreja E traga mais na colheita aqui Um povo que está buscando a Deus Um povo que está buscando a santidade Use isto para explodir o avivamento na Europa E prepare esta terra para a gloriosa vinda do Messias Pai ajude a vida de cada indivíduo aqui As suas necessidades Alguns deles precisam de comida Saúde Moradia Escola Os seus filhos Qualquer que seja as suas necessidades Faça a tua vontade Ajude esse povo E mude o testemunho deles Estabeleça o avivamento dos seus corações No poderoso nome de Jesus Eu os abençoei Com a minha terrível língua profética E que assim seja Amém Muito obrigado Agora Eu vou partir da Europa Se vocês organizarem eu volto Eu desejo voltar A porta está aberta para a Europa Nós vamos trabalhar com os sacerbispos aqui da Europa E eu voltarei para vocês E vou compartilhar a vinda deste maravilhoso Jesus E quando eu fizer isso A minha oração é que quando eu vier Eu não sei o que vai acontecer Se o Messias não estiver vindo ainda Eu vou ainda continuar vindo para preparar a igreja Mas se o Messias estiver vindo Eu os verei algum dia no céu Que o Senhor os abençoe Abençoe E nos abençoe Em Helsinki Talvez nós tenhamos uma reunião em março Talvez uma conferência em março Em março na TV 7 Certo? Então nós vamos trabalhar em Portugal E na Suécia Na Itália também Se eles quiserem Então nós vamos trabalhar no programa para a Europa Muito obrigada por me convidar Eu fui muito abençoado Eu estou me humilhando E muito quebrantado Que vocês tomaram tempo Para ouvir sobre a vinda do Messias Eu vou continuar vindo Eu vou vir Até que o Senhor apareça Eu vou continuar vindo Totalmente de graça Porque Jesus já pagou tudo Eu vou continuar vindo Para vocês A cada momento Em toda ocasião Eu vou continuar vindo A Berlim A Berlim Onde está Berlim? Ah, vocês são de Berlim Vocês vão me convidar? Vocês ainda me amam, Berlim? Aleluia Oh, por que vocês não estão aplaudindo o Senhor? O que vocês querem dizer? Vem, vem, vem e diga Diga Você tem um minuto antes de eu partir Eu quero dizer um grande obrigado Ao profeta do Senhor Ele pagou todos os seus tickets Eu não paguei nada O Senhor pagou tudo Ele veio para nos preparar Para o arrebatamento Hoje nós mudamos a nossa vida Hoje nós mudamos a nossa forma de vestir Todos me conhecem aqui Eu era uma pastora Mas eu estava indo para o inferno Eu usava vestidos justos Eu não quero ir embora É muito bom estar aqui Eu não quero ir embora Eu quero ficar aqui Como que eu posso ir embora? Como que eu posso ir embora? Mas eu vou voltar Por favor, não se preocupem Aleluia Desde que nós fomos ao Quênia Meu marido e eu somos pastores Nós amamos a Deus Mas a igreja não estava crescendo E nós estávamos cansados E nós fomos ao Quênia E nós encontramos o verdadeiro profeta De Deus E ele pregou para nós Eleva E ouça Veja Eu voltarei de graça Vocês não tem que pagar nada Que o Senhor nos trouxe para ver isto O céu está aqui O céu está aqui Porque A instrução está aqui Vocês foram instruídos Como que eu posso ir? Eu não quero partir Eu não quero partir Eu vou ficar aqui Eu os verei Se o Messias não vier Eu virei Mas se ele vier Eu desejo a vocês Uma boa viagem com ele E quando vocês chegarem lá Cumprimentam-o por mim Saúdam-o por mim Porque eu ainda tenho um chamado Algo a desempenhar Boa viagem para vocês Boa viagem Aleluia Jesus está vindo Aleluia Salam Salam Eu estou pronto 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 Para voltar Aleluia 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 Beminded Linvida Jeovina E aí É É É É Obrigado.